Oh, 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 bicho maluco, beleza? Acordei. Aquele check no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, no WhatsApp, no Gmail, no Tinder. Ainda na cama, uma selfie e vai já para o Instagram com o G-Morning. Porque o mundo merece ver o quão belo eu acordo. Pequeno almoço colorido e variado. E nem se que eu gosto de que vi, mas fica tão bem nesta fotografia tirada de cima e muito bem enquadrada para toda a gente ver como eu sou saudável a comer fruta com granola pela manhã. Snap a lavar os dentes e lá vou eu para o ginásio. Selfie no elevador. Uff, estou tão farto deste frio. Ginásio. Selfie antes, snaps durante, selfie depois. Done for today. No pain, no gain. Vou o pé para o trabalho. Passo por um quiosco. Conte pedido, tenho comprado o jornal para ler as notícias, mas não tenho tempo. Tenho que ver muitos snaps. Todos os snaps dos meus amigos. Trabalho. Mais Facebook, mais Twitter, mais uma volta no Tinder, mas sem ninguém ver porque é uma vergonha. Almoço. Salada de excesso de preocupação com a saúde, com o salmão que eu adorava ter fumado, bagas de elixir da vida e sementes de ansiedade. Mais trabalho, mais Tinder, mais Facebook, mais Twitter. Final do dia, esplanada com os amigos. Ele cerveja. Eu, batido proteínas. Nem sequer eu sei o que eu estou a dizer porque esse scroll down no Facebook não se faz sozinho. Casa. Finalmente casa. Selfie no elevador. Uff, que dia cansativo. Jantar de espinavas com quinoa, porque o medo de quinar é grande e eu quero ter os órgãos a funcionar corretamente, tudo na perfeição, antes de ir de vez. Cama. Snap de cão ao lamber, snap a vomitar arco-íris, snap de orelhas de coelho, snap, 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 snap. Antes de adormecer, recomendo ler para nos cultivarmos. Recomendo duas leituras. Dicas do salgueiro para comer muita gaja ou mil e uma dietas para morrer saudável. Selfie G night. Acordei. Ou talvez nunca tenha chegado a acordar. Meus pulou. Tchau. Tchau. Tchau.